Os Açores neste momento sofreram aquilo que a maior parte do mundo sofrerou, que foi um empurrão para o digital. Seja bem-vindo. A Startup Angra tem uma nova mentora, Vanessa Amaral, responsável pela estratégia e criação de conteúdos da Vortan, orientou 12 projetos locais e inovadores no que toca às estratégias de marketing e comunicação digital. Vanessa Amaral, natural da Ilha Terceira, saiu da região em 2013 à procura de novas oportunidades com a ambição de seguir o rumo de marketing digital, tendo-se especializado em redes sociais e conteúdos. Hoje passa a ser a mais recente mentora da Startup Angra. Para mim fez todo o sentido esta questão da mentoria, porque eu comecei a dar aulas este ano lá fora e é um bichinho que tem crescido dentro de mim. Portanto, o convite do Sebastião para vir fazer a mentoria aqui à Startup fez-me todo o sentido. Portanto, eu também estou à procura de formas de contribuir cada vez mais para o futuro da minha região, uma vez que vivo lá fora e creio que aquilo que tenho aprendido lá fora pode ser proveitoso trazê-lo também para cá, para os Açores. Criar negócios inovadores nem sempre é fácil e por vezes quer-se o empurrão e apoio necessário para realizar sonhos e traçar novas estratégias para o sucesso. Doze projetos incubados na Startup Angra tiveram a oportunidade de receber conselhos nas áreas do marketing digital e comunicação com base na experiência profissional de Vanessa. Foram a outro projeto que já tem um conhecimento do que é a comunicação. A maior parte deles apresentam alguns, não diria problemas, mas alguns desafios na área da comunicação. Como é que se devem posicionar enquanto negócio, como é que devem comunicar-se, como é que se devem vender ao fim e ao cabo. Portanto, e isso acaba por ser também um bocadinho o reflexo daquilo que está, na minha opinião, a faltar um bocadinho aos Açores, que são mais profissionais de comunicação. Portanto, pessoas que venham com esse know-how ou adquirido aqui na região, porque creio que existe já uma licenciatura em relações públicas e comunicação na Universidade dos Açores, mas também profissionais que tenham ido lá para fora e que queiram voltar à sua região. Portanto, é necessário trazer essas cabecinhas que foram voar para outros destinos, é preciso trazê-las para cá, porque são muito válidas, nomeadamente também para estas novas ideias de negócio que estão a surgir. Quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos está aqui uma grande startup ou até uma grande agência de comunicação que consiga servir o destino de todos os açorianos e dos Açores. A mentora considera que se há uns anos os Açores não estavam preparados para o digital, agora a pandemia veio despertar a atenção dos empreendedores para novas estratégias que passam pelo uso de tecnologias. Os Açores neste momento sofreram aquilo que a maior parte do mundo sofreu, que foi um empurrão para o digital, porque em virtude do confinamento, devido à pandemia, os negócios tiveram que se reinventar, que é a grande parte deles, ou aqueles que chegaram à conclusão que tinham que se reinventar e ter uma presença mais digital. Os outros, só Deus sabe, mas creio que neste momento os açorianos e as empresas açorianas, a maior parte delas percebeu que tem que ter uma presença digital e isso é muito bom, lá está para aquela questão que estava a dizer há bocadinho, para trazer os profissionais de comunicação de regresso aos Açores. É necessário criar ideias que façam sentido aos Açores e sabê-las capitalizar para o exterior, mas acima de tudo valorizar o trabalho feito por bons profissionais de comunicação. Nas sessões de mentoria foram avaliadas redes sociais e sites, dados os conselhos para a construção de páginas online e feito o planeamento de estratégias de conteúdo, tal como partilha de informação. Ainda é um bocadinho partir pedra, porque é difícil explicar às empresas o que é que faz um profissional de marketing digital, porque estás todo dia no Facebook, não é bem assim. Trabalhamos uma série de coisas que permitem às empresas terem uma maior visibilidade online, chegaram públicos muito, muito específicos, coisas que a comunicação tradicional, o marketing tradicional, não consegue medir de certa forma. Por exemplo, um outdoor, não sabes quantas pessoas é que efetivamente viram aquele outdoor, isso é comunicação tradicional. Mas se fizeste um post promovido no Facebook, o Facebook diz-te quantas pessoas é que viram efetivamente aquele conteúdo. Portanto, isto é ainda um bocadinho complicado de explicar às empresas, é todo um caminho que tem que ser feito, mas está a ser feito em virtude também do empolgão que a pandemia nos deu. Nem tudo é mal, pronto, vamos cavalgar essa onda. Vanessa divide-se entre Lisboa e Açores, sendo responsável pela estratégia e criação de conteúdos da Vorten. Está pronta a aceitar novos desafios? Ou não fosse a sua grande vontade de regressar a casa, ou abraçar novos rumos profissionais, e marcar a diferença com tudo o que aprendeu enquanto esteve longe? Mesmo lá fora, os Açores nunca são esquecidos no trabalho? Nunca. Eu sou terrivelmente chata com a bandeirinha dos Açores. Não que a tenha fisicamente, mas sou aquela pessoa que leva os Açores para onde quer que vá, porque faz parte do meu ADN. O facto de eu trabalhar em comunicação não é um acaso, acho eu, porque nascer numa condição insular faz de nós excelentes contadores de histórias, porque vivemos num contexto que às vezes é de isolamento, por isso torna-nos, de certa forma, entertainers, porque temos que nos entreter a nós e entreter os outros. Por isso, acho que não é uma surpresa que eu tenha acabado por seguir esta vertente da comunicação. A mentoria é um dos serviços disponíveis através da Startup Angra com uma equipa de mentores que pretende partilhar conhecimentos, acompanhar projetos e ajudar a desenvolver a ideia de cada negócio. É com o exemplo de uma filha da Ilha Terceira que terminamos o programa de hoje. Nós voltamos numa próxima. Até lá, fique bem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto